Pessoal, mais um vídeo, a gente continua aqui na Grande Porto Alegre, agora na cidade de Canoas, estou aqui com o meu amigo Alessandro Guial, e é o seguinte pessoal, a gente deu uma segurada nas doações, porque a gente está acompanhando aqui a previsão do tempo, e a previsão do tempo para os próximos dias aí não é boa, ou com risco de alagamento de novo aqui nessa região. Então a gente está fazendo só pequenas coisas, entrega aí do material de limpeza para quem está trabalhando, alimentação também para quem precisar, leite, e vamos deixar a travesseira cobertinha para ver se é isso mesmo que vai acontecer, para a gente não evitar de doar e as pessoas perderem, e da mesma forma as pessoas não estão acreditando. A gente entrou em contato com uma pessoa agora, falando sobre isso, e ela falou, não, não vai encher, não vai encher, as pessoas ficam querendo que isso não aconteça, não querem acreditar. Da outra vez foi a mesma coisa, o pessoal não acreditou que a água ia chegar onde chegou, e não saíram de casa, botaram um tijolinho embaixo da geladeira e acharam, não, não vai dar nada. Infelizmente, aconteceu. Pessoal, é o seguinte, aqui na frente está a caminhonete do Sul, Valmir, que é um amigo nosso, a gente foi lá na casa dele, fizemos um churrasquinho um dia aí, que ele nos esperou no dia de trabalho, e agora a gente está indo junto com ele, fazer uma entrega aí de móveis. Estamos indo em direção ao bairro Matias Velho. Pessoal, a gente está aqui no Matias Velho, estamos aqui no finalzinho do bairro, onde estourou o dica aqui atrás, e olha só, isso aqui na frente são doações, alguém veio aqui e jogou no meio da rua, as pessoas vêm aqui garimpar aqui dentro, e na frente, a gente vê aqui a polícia de São Paulo está ali na frente distribuindo kits, tem um carro aqui também distribuindo alimentação, e a gente vê aqui na casa aqui da irmã do Sul, Valmir, um dos cenários mais difíceis que eu vi aqui nessa, aqui nesses dias, cenário de guerra. Aqui a água subiu muito, foi muito rápido, o dica estourou, e estava conversando aí com as pessoas, não deu tempo de nada, foi sair e largar tudo para trás. Um bairro relativamente pobre, as casas também não são muito fortes, e aí como é que fica a situação? Agora vamos ajudar aqui o Sr. Valmir a descer as coisas. E aí Sr. Valmir, complicado né? Nossa, não está fácil a coisa aí. O Sr. não tinha visto ainda não, né? Eu achei que era... Menos, né? O cara me deu um pano, não é que o cara está... É, a gente vê nos vídeos, né, Sr. Valmir? E aí quando a gente vê pessoalmente... Essa é a sua irmã? Essa é a minha irmã. A Raquel. É a Raquel. Raquel, pode filmar? Hã? Posso te filmar? Pode. E aí Raquel, como é que estão as coisas? Está começando a limpar? Começando a limpar, vem todas as coisas aos poucos, me perdeu tudo, a sua ajuda é bem-vinda. Você está em abrigo ainda? Sim, está em abrigo. Aí durante o dia vem para cá? Vem para cá e eu volto para o abrigo da noite. Entendi. O Valmir trouxe algumas coisas... Você estava na sua casa mesmo? Estou lá na minha casa, daí eu trouxe o que eu podia ir dar. É, fica até difícil agora porque a casa tem que limpar primeiro, ajeitar as coisas, depois... Para secar as paredes. E vocês, como é que foi aqui no dia que aconteceu? Vocês saíram... Foram avisados? Foram avisados não, só porque antes, de noite que ele avisou. Estava estourando o dia aqui já. Aí quando a água veio, deu tempo de nada? Não deu tempo de nada. Complicado. Pessoal, depois eu vou mostrar ali um pouquinho para vocês. Você está recebendo ajuda? Você tem PIX? Se a pessoa quiser te ajudar? Tenho PIX. Você sabe o número de cabeça? É o meu CPF. Qual que é o número de CPF? É 002-498-720-48. Raquel. É, Raquel Márcio Campo, no banco. Certo. E o número de contato, alguém quiser entrar em contato com você para te ajudar? Você tem o número de telefone? É 992-83-62-26. É 51, né? 51. A gente tem ajudado pessoas aí, através dos PIX, né? A pessoa se sente com vontade de ajudar, vê que está do outro lado. E as pessoas, nesse momento, não podem negar ajuda, né? É ótimo. Posso mostrar ali como é que fica a casa? Pode, pessoal. Aqui são as suas coisas? Sim, são as minhas coisas, meu filho, acho que tem mais misturado, misturado. Aqui é uma família que mora aqui, né? Sim, é uma família toda aqui. A Alessandra está aqui também, firme, né? Olha só, pessoal. Aqui tapou tudo. A casa foi até em cima. Ela conseguiu já dar uma limpada. Olha só. A comieira já foi embora. É um gatinho? É um gatinho. Esse gatinho aqui, ele sobreviveu. Ficou sozinho, não deu tempo de pegar a gata ou o bicharisco, né? Já foi só cachorro. E aí, depois, de quanto dia que você viu ele? Um mês, pô. Um mês, né? Eu queria salvar só cachorro. Caso não sei. É. Aqui já limpou alguma coisa, pessoal? A televisão só está tentando salvar a televisão, ver se ela acessa. Pessoal, já limpou muita coisa, mas tem muita coisa para limpar ainda. É complicado. É complicado. Raquel, a gente tem alguma coisa já separada para você? Assim que você, quando mudar para cá, você tem o telefone? Sim. Aí você avisa a gente que a gente vem trazer para vocês. Porque nem adianta trazer tudo para cá agora, né? Começa a entulhar, né? Então, lá, indo, algumas coisas. Tendo uma pinha e uma fogão para me voltar. E tá... Beleza. Pessoal, a gente saiu ali da Raquel. Eu já tinha vindo aqui e filmado para vocês, mas eu vintei de ficar comentando, filmando, porque é chato. Mas, infelizmente, o que está acontecendo com algumas doações? Sacos e sacos de roupa jogado aqui. Se chover, já era, né? Vai virar lixo em tudo também. Mas tem coisa de boa está acontecendo aqui também. Carro de refeições gratuitas aqui. É um... Instituto, como é que está escrito lá? É World Central. Parece que é uma... É World Center... Uma organização... Kitchen. Refeições grátis. Quer falar com eles? A gente vai lá na frente, né? Não, vamos deixar o povo trabalhar. Agora a gente vai tentar voltar. Foi muito difícil chegar até aqui. Muitas ruas interditadas com muito entulho. E... Assim... Aqui a situação está diferente, né? Muita lama. A gente vê que tem muita lama misturada com os entulhos. Então... Complicado. As pessoas que estão aqui são pessoas que vieram para tentar limpar. A gente vê poucas famílias que estão morando. Outros vêm aqui e voltam para os abrigos. Aqui no Matias é um bairro muito grande, né? Mais de 80 mil habitantes só esse bairro. Um bairro que tem os seus problemas, assim como... Muitos outros bairros grandes, né? Problema de violência, falta de assistência aí do poder público, né? E uma coisa que a gente observou aqui também é que muitas árvores, muitas plantas morreram. A gente vê demais. Parece que não é só água. A gente vê bananeira, que é uma coisa que é da água, né? A gente viu muita de bananeira morrer. Difícil, pessoal, difícil. E até a água subiu demais. A gente vê que todas as casas ficaram submersas pela marca da água. Aqui nessa região foi aonde a gente viu os relatos de pessoas perderam seus barcos, perderam jet-ski aí que vieram salvar, que foram roubados, né? Um bairro que é muito grande, distante lá da entrada onde o pessoal estava fazendo o SOS. Então era muito arriscado vir para aqui. A gente veio algumas vezes aí de barco e pessoas tinham que vir armado. Porque... Deu de uma mão. É, morreu tudo. É incrível. Olha, a casa caiu. Então foi muito difícil aqui, até por resgate das pessoas, de animais, por conta da violência que foi aqui nesse bairro durante o... Período aí de resgate. Ali na frente estamos enchendo com a obra na rua. A gente vai ter que ir no GPS e ver o caminho que a gente vai conseguir voltar. Estamos indo agora em direção a outro bairro aqui, em Canoço, que é o... Rio Branco. A gente vai lá no Daniel para ver. Hoje acho que a gente vai levar o carro dele para fazer higienização. Apareceu um parceiro aí do canal, um seguidor aí que trabalha com isso e ofereceu aí essa limpeza. Vamos ver se vai rolar. Pessoal, vocês têm que ver aqui a operação de guerra que a gente viu. Já passou um carro ali com... Com uma informação. E agora a polícia, bombeiro. E a polícia do Rio de Janeiro, caberinho. E aqui um caminhão deve ser de... Boa caça-fome. Dois caminhões, ó. Fazendo uma, é ó a festa. Três caminhões. É um instituto, caça-fome. Deve ser doação de alimentos. Só que é o seguinte. Olha, é muito caminhão, hein? Vai ser tudo do projeto, tá vendo, Alex? Instituto Cultural de Floresta. E todas as marcas que estão... Agora o que tem aí dentro a gente não sabe, né? Se é comida, se é... Se é... Material de limpeza, se é móvel. Você que está assistindo aí, você que sabe desse projeto, ajuda nós aí, ó. E a polícia aí dando apoio. É bonito de ver. Só que a gente não sabe como é que vai ser entregue isso aí, né? A gente espera que não seja jogado que nem a gente viu lá na esquina. E não seja o Poder Público querendo fazer nome para as eleições aí de outubro. É. Pessoal, a gente está aqui no bairro ainda, Matias Velho. Vamos ver se dá para vocês verem a altura que a água foi. A sinaleira está ali. A parte de baixo do lado ali, ó, cheia d'água ainda. O relógio de marca tem. Aqui, a prefeitura, na principal, ela já tirou os entulhos. Eles estão fazendo isso. Estão indo nas principais. Estão tirando. Mas se a gente olhar para um lado e para o outro, a gente vê que os entulhos estão todos aí. Entulhos, todos aqui. Aqui da mesma forma. Aqui. Eu acredito que estão desobstruindo as principais, né? Onde passa o ônibus. Pessoal, a gente está aqui na primavera. Já colocamos o carro do Daniel para fora. A gente vai levar ele para a estética automotiva. E... Continua o trabalho e olha a ironia. Agora a gente recebeu uma informação que vai chover de novo e risco de alagamento. E o prefeito falou que em locais que a água veio para o pessoal evacuar, tomar cuidado porque vai encher de novo. E aí é o seguinte, parar a limpeza e agora subir as coisas que foram lavadas. Olha só. Tudo isso aqui já foi recuperado, lavado. O que a gente fez? Fez aqui uma gambiarra. Colocamos tudo no alto. Dizem que dessa vez a água para vir 50 centímetros, né? Vamos ver a espelha. Aí, então, o que foi salvo, já está lavado. Vamos tentar levantar. Muita gente não está acreditando. Mas como já da outra vez, né, Daniel? Como da outra vez, a gente não acreditou e perdeu tudo. Para você acreditar mesmo. Isso aí. E aí escolheu alguma coisa também, né? Não tem como levantar tudo. Na verdade, escolheu que a gente já limpou, já higienizou. E o que vai ser mais útil, né? Tem coisas que não vai adiantar levantar. Tem coisas que já estragou na primeira enchente. As caixas do noção, coisa assim. Já estragou na primeira enchente. Se vier de novo, não vai mudar muito. Não vai fazer diferença. Pessoal, agora a gente está indo levar o carro. O Alberto veio buscar aqui, ó. Está levando um reboque. E como o Alexandre mora também para aquela região, eu vou pegar uma carona com ele aqui. E depois a gente volta todo mundo com o Alberto. E é o seguinte. Se você tem uma oficina mecânica e queira ajudar, a gente vai fazer aí uma propaganda legal aí para a sua oficina. Depois que sair da estética automotiva, é direto para a oficina para poder estar aí abrindo o motor. Dando uma geral aí para botar o gol de novo para funcionar. Não é isso, Alexandre? Isso. E ainda mais que esse gol, ele tem um valor sentimental para o Daniel, né? Que é o veículo que era do pai dele. Ele estava contando a história que a única coisa que sobrou do pai dele é esse gol. Por isso que ele não se desfez. E aí a gente está ajudando ele mais ainda com esse intuito de ele ter essa lembrança do pai dele. Isso aí. Isso aí. Bora lá. Vamos lembrando aí os entulhos. Depois que terminar essa aí a gente já pode ir para a Pau no 1. A gente já sabe desviar tudo. Pessoal, atravessamos toda a canoa. Já estamos aqui no bairro Estância Velha. Eu disse que a gente andou já uns 7 quilômetros ou mais. E continua firme aí o golzinho do Daniel. Pessoal, pelo jeito a gente está chegando aqui na estética automotiva. Em frente à igreja evangélica Casa do Pão. Chegamos, né, Daniel? Chegamos. Até que enfim. E aí agora a gente vai deixar o poçante com quem? Com o seu Ivan aqui da lavagem. Vamos pegar esse poçante aí. E vamos deixar ele bonitão. Isso aí. Para o Daniel curtir de novo ele. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você ficou sabendo que o Daniel tinha... O carro dele tinha ficado debaixo d'água? Você viu o vídeo? Como é que foi? Vivo nos vídeos. Você assiste o Nós Todo Mundo? Assisto bastante. Todos os dias de noite. Todos os dias de noite. Quando sobra tempo? Porque agora não tem tempo mais não, né? Não, tem tempo sim. E esses carros aqui? Chegaram tudo para você recuperar? Higienizar. Higienizar. Esse aqui é um chevetinho, um pouquinho, uma pala. Vamos mostrar aí. E aí é o seguinte. Quem estiver precisando de serviço. Tem que entrar na fila, né? Tem que entrar na fila agora. E vai demorar um pouco. Aqui é o nome da empresa? É, essa aí é Retorcava. Estético Automotivo. E aí, como é que é o telefone? Pessoal, entra em contato. Ah, agora o telefone eu tenho que pegar com o meu filho lá de cabeça. Minha cabeça já fundida. E esse Fuscão aqui vai recuperar também? Vou recuperar também. Fusca ali tem um... Opala. Opala. O chevetinho já apresentou. Entra aí. Aqui é carro que veio também de enchente? De enchente também. Também. Depois nós vamos fazer o antes e o depois do Daniel ali, ó. Ó, o golzinho estava todo, 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 todo dentro da água. Tá, e aí é o seguinte, os procedimentos é o quê? Quando o carro chega aqui, como é que vocês fazem? Arranca tapete, arranca tudo? Deixa ele peladinho. Tira ali, painel, banco, carpete. Mete água, porque já molhou mesmo, né? Mete água. Depois vem com os produtos. Vem com os produtos tirando tudo. Carpete desse aqui, o do golzinho. Entendi. Esse outro carro aqui também foi assim? Esse aqui também. Foi lá do Mato Branco. É, então veio de lado perto também, né? É. Esse aqui estava todo alagado. Esse aqui é meu filho, o Lucas. E aí, Lucas? Ponta firme. Está direto nos serviços aí? Direto. Eu perguntei o telefone de contato aqui da empresa, seu pai não sabia, e você sabe? Cabeça na... Não, não, é... Vou botar aquele ali do Pix, então, filho. Aí está fazendo? Está fazendo? Vamos ver o Pix, Alex. Eu sou muita coisa e a gente não anda. Tá, mas aí consegue falar com vocês? Consegue. Aqui, ó. 5199. 5199. Mostra? Vamos lá. Pessoal, aqui é os bancos. Aqui você já lavou, agora está esperando secar. É. Esse aqui é do Boa e esse aqui é do Blo. Isso aí. Sofá de dos parceria. Isso aí. Tem que organizar também aquele ali, ó. Isso aí. Esse aqui é do amigo meu, vou levar aí pra ele. Entendi. Essa câmera tem muita marchinha que passa, do Blo. Eu mandei umas fotos dela pro Daniel lá. Estava feia. Tiremos tudo, até o painel. Esse Fusca, ele veio de qual bairro, você sabe? Ele veio lá de São Leopoldo. Ah, São Leopoldo. O Fusca, o Opala e o Chevette. Entendi. E agora eu vou mostrar pra vocês, pessoal, que eu não cheguei a mostrar muito, mas olha a situação do carro. Depois a gente vai ver. Ele está limpo porque tu passou o Lava Jato nele, olha só a situação do painel. Situação aqui dos bancos. Aí, Daniel, já falei até alguma coisa. Esse carro vai ter que ir direto pra oficina, né? É. Vai sair da lavagem, vai ter que ir pra oficina, né? Se alguém quiser aí fazer uma parceria, a gente vai mostrar a oficina de vocês. Será muito bem-vindo essa ajuda aí. Será muito bem-vindo essa parceria. Isso aí. Aqui o endereço do senhor é qual? É a rua Ernesto da Silva Rocha, 1884, bairro Estância Velha. Em frente à Igreja Evangelica Casa do Pão. Facinho de achar, né? Facinho de achar. É isso aí, Daniel. Ele falou que 22 dias e o carro está pronto. Vai dar tempo pra gente filmar? A gente se fala. Vai dar sim. Ele vai ter que ficar esperando nós até esse carro estar pronto. Pessoal, hoje, dia 13 de junho. Hoje está fazendo aniversário que eu e a Cris começamos a namorar. Foi até bom vocês lembrar. Olha a quantidade de água que tem aqui ainda da enchente. Não tinha o que fazer, né, Daniel? Olha o detalhe aqui do ferrugem. Eu fiquei um dia sem falar com o Daniel. Será que ele estava acreditando mesmo? Não, ele estava acreditando. Estava acreditando, meu? Olha, mais do que nunca eu estou acreditando que existem pessoas boas nesse mundo. É, né? Depois de toda essa ajuda aí, toda essa perante do bem que está vindo não só pra mim, mas pra todo o Rio Grande do Sul. Sim, eu acredito. Cada vez mais eu acredito que existem muitas pessoas boas. Existem muitas pessoas que podem fazer o bem e estão pegando, que nem a gente vê notícia daqui e dali, que as pessoas estão desviando tudo que é coisinha, que é pra dar pra população, né? Isso aí é muito triste, né? Isso aí. E às vezes é as pessoas que deveriam estar ajudando, né? É, as pessoas que deveriam estar ajudando, mas daí aparece pessoas que nem vocês, que nem o senhor ali que eu já vi nos vídeos, aquele rapaz ali eu não vi muito mais. É, aquele ali começou ontem. Esse, é um assagiário. No vídeo de hoje ele já aparece. Pra gente ter uma ideia, esse rapaz aqui botou a Kombi dele pra fazer uma ação entre amigos aí, pra arrecadar uma grana pra nós também. Ah, Kombi Azul lá do encontro? Eu vi a Kombi. Esse aí que é o dono da Kombi. Eu vi a Kombi. Eu não pude ir lá porque eu tava lá na Rio Branco ajudando na limpeza da casa da minha filha. E foi o primeiro domingo que eu fui lá e foi muito triste. Eu me criei lá na Rio Branco, o barco, porque foi muito... Fiquei meio... Fica traumatizado, hein? Ficou bastante porque a gente vê as coisas das pessoas, a vida das pessoas na frente da casa, né? Virando lixo, né? As pessoas que lutaram bastante pra ter tudo aquilo ali e agora as pessoas não têm... Não têm nada. É difícil. A gente não quer dizer que aquele monte é lixo porque é a vida das pessoas. É a vida das pessoas. Mas hoje, infelizmente, virou lixo, né? Virou lixo. Tudo aquilo que a gente lutou pra construir a vida toda hoje virou lixo. E tá vindo mais uma chuva. E agora? A Rio Branco limparam bastante já. Dizem que sábado começa a bater água e 170 milímetros. Pra te ter uma ideia, a gente já tá levantando as coisas que foram limpas, a gente já tá levantando porque... A gente fica já, né? E assim vai ser todas as vezes que chover daqui pra frente. Daniel, depois a gente... Você passa o contato pra gente ir lá na filha dele lá também. quem sabe levar alguma coisa, ajudar? Ah, pois é. Ela tá morando comigo agora. É. A casa não tá liberada lá ainda. A casa a gente vai terminar agora. Nesse domingo eu não vou porque eu vou trabalhar. Mas a minha mulher vai com ela pra lá pra fazer o sinalmente. Eu tava montando os móveis pra ela. Entendi. Fui lá na sexta-feira e levantei 50 centímetros. O meu vizinho disse que não ia entrar. Falei embora lá. Daí eu vim trabalhar na sexta. Ela começou a ver a notícia, a notícia, a notícia e a casa de dois pisos foi lá. Passou a soar um pouco no segundo pisos e você foi tudo que ela tinha adquirido, né? É complicado. Basta. Pessoal, a gente abriu o motor aqui. Você não tinha nem aberto o motor ainda? Não tinha nem aberto pra olhar ainda. Olha só. Depois eu vi com o pessoal tudo... Cadê a bateria dele? A bateria eu já tinha tirado pura água, no óleo. Eu acho que talvez... Ai? Eu acho que talvez a parte elétrica dele vai estar boa porque estava solto o cabo da bateria. Então vai dar tipo assim alguns desinabres em algumas partes, né? Por causa da umidade. Mas depois... Meu filtro do ar novinho. Não, não joga fora. Não, não joga fora. Meu filtro do ar novinho. Tudo novinho. Já foi. Eu estava com ela. Eu estava com ela. Eu estava com ela.